Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu acabei de abrir uma LOL E gente Eu e a minha vovó tivemos madeira Olha, eu embrolei Tudo a LOL de novo, só não coloquei o zíper Porque ia ficar muito difícil E uma camada, quando eu abri, rasguei Rasgou toda, então eu tive que usar Só três E olha gente, embrolei isso aqui de novo E tem uma amiga que Eu vou fazer aí pra vocês Eu me transformar nela, tudo louquinha Muito louca Que ela vai abrir essa LOL Como será? Se vocês querem ver como vai ser Já deixa o like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificação Pra quando a gente postar o sininho Vocês já saberem ser o primeiro a assistir Então, vem comigo Gente, agora eu vou prender aqui meu cabelo Pra não ficar bem bonitinho assim, sabe? Assim, olha Assim, ó Eu tô linda, né? Olha Uma LOL Série 2 Ai, gente É o Série 2 É o Série que eu mais queria Olha Ai, galera Vamos começar a abrir o zíper Ai, gente Esqueci Não tem zíper, tá? Ai, vamos lá Primeira Primeira camada de UOL Uhul É a dica Curutu Eu não sei ler, tá, gente? Eu não sei ler inglês Tá Segunda camada É o Zabir Que lindo, gente Ah, que lindo Que lindo A bolinha é cor de rosa Ai, que linda Estou guardando a pressão Ah Primeira surpresinha Olha Essa mamadeira Que fashion É linda igual a dona da LOL Segunda surpresinha Ah Eu quero esse sapato pra mim Olha isso Uou É lindo Próxima Uou Olha que roupinha linda Uou 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 Eu nunca abri uma loja Eu tô amando Uou Uou Que lindo Ai, galerinha Só sei que eu sou Eu de gravação Se você quiser me fazer esse vídeo Já deixa o seu gostei Primeira surpresinha Tá bolinha Uou Uou Que lindo Eu quero esse pra mim Eu quero esse pra mim Muito lindo Uou Uou Certo Segunda surpresa Que você tá falando Ai Antes deixa eu prender esse cabelo aqui Que está me atrapalhando Eu vou prender aqui Fazer um coque Um pitocinho Aqui Pronto Vamos lá Vamos lá Continuar Abrindo A favor Uou Ela é muito linda Olha gente Não tem o guia do colecionador Mas ela é muito linda Lina Ela tem o cabelo Azul Olha aqui Lina Ela é muito linda Vamos vestir É só É meio complicado Aqui Gente Gente Eu vou abrir uma bula sem cabeça Eu já volto Cabei Eu peguei a cabeça Que tinha caído Olha que linda Nossa Ela tá linda Gente Olha isso É linda Olha essa mamadeira Vocês estão conseguindo chegar Eu não consegui essa Eu amei Essa Então galerinha Gostaram da loucurice Se vocês gostaram Já deixe seu like Se inscreve no canal Gente Eu fiz uma voz Tipo assim Até doeu a minha garganta Eu vou tirar esse Penteado Maluquinho Que até que Não ficou tão feio Assim né Mas Eu vou deixar assim Até o final do vídeo Que não ficou tão Igual era pra ficar Gente Essa lol Eu acabei de abrir E eu amei Era uma lol Que eu queria faz muito tempo Desde a primeira vez Que eu ganhei minha lol grande E eu achei ela Uma das mais lindas E hoje Eu consegui ganhar Gente Vocês não Viram esse vídeo Depois de terminar esse vídeo Que já tá quase terminando Vai lá ver o outro Vocês vão amar Então galerinha Foi isso Eu e espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já deixe seu like E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo novo E ative o sininho De não te deixar Se inscreva no canal Para que a gente possa De novo Vocês vão saber E ser a primeira Gente Então Tchau E até o próximo vídeo Mua Mua Mua